O presidente da Associação Deficiência Timor-Leste, César da Silva, o diretor da Associação de Alibur Deficiência Matam Timor-Leste, Gaspar, declara, mas que será deficiente matando no labele haré, mas que será nifuang haré no sente, saída maka acontece ya Timor-Leste e a situação atual na Timor-Leste enfrentada daun. e agora eu vou agradecer que os líderes o nosso irmão turintos, e nós diremos que não vou nos desistir mesmo, mas, eu nem sei mesmo, eu quero agradecer pelos seus líderes! Senhor, eu sou o vida! Eu sou o inimigo, eu sou o motor que você quer dizer que eu estou me lembrando de deficiência daunos de Timor-Leste. Eu sou o deficiência e eu estou me ligado, mas acima eu disse que não eu vou me ligar, é agora eu vou ser que eu não estou na promissão amém A deficiência para a população, seu guerreiro, vá abonando. Obrigado. Pare, desigente de tílio. Ia aniversário líder nacional, né? Em modificência xíria entregamos presente artesanato para Sanano Guzmão, Clementino Maia, Zivel da Costa, Xiamen.